Maia e Mary Dedo Vandinha, Dedo Vandinha, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Dedo Bruxa, Dedo Bruxa, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Vamos! Diabinha, Diabinha, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Dedo Zumbi, Dedo Zumbi, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Dedo Esqueleto, Dedo Esqueleto, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Dedo Abóbora, Dedo Abóbora, cadê você? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Eu quero brincar Dedo fantasma, dedo fantasma Cadê você? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Dedo princesa, dedo princesa Cadê você? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Dedo fantasma, dedo fantasma Cadê você? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Super dedo, herói dedo Cadê você? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Vamos! Legal! Legal! Bum! Bum! Divertido Comida Saudável É muito bom Vamos lá! Chips Não Bolo Não Limão Sim Não, não, não Vamos dançar Divertido Comida Saudável É muito bom Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Doces Vamos dançar Divertido Comida Saudável É muito bom Vamos dançar Limão Salada Cenoura Viva! Comida Saudável Oh não! Vamos lá! Vamos lá! Tão de policia Vão! Vão! Quando você não está certo Eu vou pra... Esquerda Esquerda Eu vou pra... Direita Direita Vai, vai, vai! Não, não, não O que é isso? Carros de policia Vão! Vão! Quando você não está certo Eu vou pra... Esquerda Esquerda Eu vou pra... Direita Direita Vai, vai, vai! Não, não, não Ok Carros de policia Vão! Vão! Quando você não está certo Eu vou pra... Esquerda Esquerda Eu vou pra... Direita Direita Vai, vai, vai! Não, não, não Unbelievable Carros de policia Seio de carona Quando você não está certo Certo Nós iremos Esquerda Esquerda Nós iremos Direita À direita Vai, vai, vai! Uau! 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 Surpresa! O que é isso? Três Dois Um Prova! O chão É lava Oh, não Suba Suba Já subi Bem alto Bem alto Uau! 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 Surpresa! Ai, que é isso? Três Dois Um Lava! O chão É lava! Parazinha Belazinha Parazinha 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 Belazinha Surpresa! O que é isso? Três Dois Um Lava! Lava! O chão É lava! Vamos bem rápido Vamos subir bem alto Surpresa! O que é isso? Três Dois Um Lava! O chão É lava! Suba Suba Já subi Bem alto Bem alto Eu tenho uma ideia Máia e Meli De paixão De paixão Nos iremos Nos iremos Nos iremos Interesante Interesante Vamos trar Vamos trar Vamos trar Oh não Vamos Vamos Debaixo da terra Debaixo Vou cavar Vou cavar Rápido Devercido 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 Bem fundo Bem fundo Bem fundo Oh não Ajuda Vamos Vamos Debaixo da terra Debaixo Está escuro Está escuro É escuro Eu sou corajoso 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 Medo E desejo Boa sorte Oh não Oh não Debaixo da terra Debaixo É bom É bom É bom E agora Nós estamos Nós estamos De bom Humor Bom Humor Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte Corre 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 Corra Um, dois, três Não, não, não Vai, vai, vai Oh não Não, não Me espera Burger, burger Bom, bom, bom Tomate Ahá Queijo Ahá Cebolas Cebolas Em cima Ya, ya Comer, comer Comer, comer Vou pegar Sim, sim, sim Pega, pega Saborea Legal Burger, burger Bom, bom, bom Congomelos Ahá Inclis Ahá Limão Ha, ha, ha Oh, oh, oh Corra, corra Dois, dois, três Não, não, não Vai, vai, vai Não me espera Burger, burger Bom, bom, bom Queijo Ahá Pimentão Ahá Alface Em cima Ya, ya Comer, comer Morrer, correr Vou pegar Sim, sim, sim Pega, pega Saborea Vamos jogar E é vermelho Não, não É roxo Não, não É verde Sim, sim Deve ser um sapo Um sapo Sapo, sapo, sapo Sapo Sapo, 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 sapo Yeah Oh, vamos jogar É verde Não, não É azul Não, não É laranja Sim, sim Deve ser uma raposa Uma raposa Raposa, raposa Raposa Raposa, raposa Yeah Vamos jogar É amarelo Miau, miau É rosa Miau, miau É marrom Sim, sim Deve ser um cavalo Um cavalo Cavalo, cavalo Cavalo Cavalo, cavalo Yeah Vamos jogar É azul Miau, miau É vermelho Miau, miau É branco Sim, sim Deve ser um ganso Um ganso Ganso, ganso, ganso Ganso Ganso, ganso, ganso Yeah E assim Vamos jogar É amarelo Miau, miau É marrom Miau, miau É rosa Sim, sim Deve ser um porco Um porco Paco, pato, pato, pato Paco Paco, pato, pato Yeah Let's go Trenzigno, trenzigno Vai, vai, vai Ben depressa Sempre vai Do trenzigno Gostamos Todas juntas Nos vamos Chuchu 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 Oh, no Chuchu 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 Hurray Chuchu Trenzigno 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 Vai, vai, vai Ben depressa Sempre vai Do trenzigno Gostamos Todos juntas Nos vamos Chuchu 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 Mamą Heba Chuchu 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 Entrei no trem, vamos O trem vai partir agora Faz ação, tchum tchum A diversão vai começar Cobras indo o trem, muito longe Precisa de teto, aqui está Entrei no trem, vamos O trem vai partir agora Faz ação, tchum tchum A diversão vai começar Cobras indo o trem, muito longe Precisa de rodas, aqui está Entrei no trem, vamos O trem vai partir agora Faz ação, tchum tchum A diversão vai começar Cobras indo o trem, muito longe Precisa de abertura, precisa de abertura, aqui está Precisa de abertura, aqui está Precisa de trilhas, aqui está Entrei no trem, vamos O trem vai partir agora O trem vai partir agora